e pequeno ó então por esse motivo a gente não consegue tirar esse CI e colocar esse aqui infelizmente o nosso kit não resolveu o nosso problema vamos entrar em contato com o vendedor ver se ele tem um um CI desse aqui maior pra nos mandar porque o nosso ele é de 8 pinos e o maior já o que vem no kit dele é um de 6 pinos e menor então não vai servir pra essa placa esse kit que a gente comprou infelizmente esse kit não foi útil pra nós pra nós resolver o nosso problema da fonte de modos que a peça veio com dimensões e pinagem diferente do que a gente precisa então por essa razão não tem como ser substituído eu vou estar postando esse vídeo pra vocês como um alerta ao vocês efetuarem a compra de kits ao estar tirando uma cotação por exemplo de comprar um kit reparo se o CI seu é de 8 pinos e o do kit da pessoa que está vendendo é de 6 já não é igual se as dimensões uma é grande e outra é pequeno também não são iguais também já não vai dar certo então fica o alerta aí pra quem for comprar kits no mercado livre ou de alguma outra forma aí pra não estar efetuando essa compra de kits não compatível com aquele modelo de placa com aqueles componentes daquela placa primeiramente você vai ter que entrar em contato com digamos assim com o vendedor efetuar uma pergunta pra ele se o seu chip é é o chip de 8 pinos e é o é o não é o mini aquele micro pequenininho é o maiorzinho um pouco também não é os maiores existem vários tamanhos de CI oscilador então tem o pequenininho que é aquele do kit e tem esse outro que é maior um pouquinho então você vai ter que tirar essas dúvidas com o seu vendedor é de alguma forma sobre pinagem sobre tamanhos né até mesmo passando pra ele o tamanho da do seu do seu CI é a parte pretinha ou a parte com pino né passando pra ele tipo o tamanho do do seu CI se é do tamanho do dele né pra não efetuar essa essa compra aí de um produto errado né então esse vídeo de hoje a gente não vai estar trocando esse CI por essa razão não vamos conseguir finalizar o vídeo efetuar o conserto do trocar o reparo dessa placa consertar essa fonte por esse motivo assim que eu conseguir o CI original desse tamanho normal pra estar colocando nessa placa eu vou estar gravando pra vocês e mostrando então essa essa troca do do kit consertando a a placa fonte colocando ela na tv botando pra funcionar e passando pra vocês tá pessoal então o vídeo de hoje seria isso infelizmente não deu pra finalizar o vídeo da maneira esperada mas isso acontece só pra vocês verem o que acontece numa eletrônica que as vezes chega a solução pra um problema seu na realidade chegou mais um problema porque agora você vai ter que tipo pesquisar de novo pra comprar esse kit ou a placa vai ter que levar no correio entrar em fila tá devolvendo esse produto que o produto não não é o que você comprou não deu certo na sua placa então são coisas assim que acontece né que serve como uma alerta aí né como uma como é que eu posso dizer como informação já né prévia antes de aparecerem tipo um tipo de problema aí pra você você já pode antes desse problema chegar pra você você já tá resolvendo né como esse tipo de coisa essa informação sobre ci tamanho né um dá outro não dá um tem um tanto de pino outro tem outro uma pinagem diferente mais ou menos tamanhos essas coisas tudo aí acontece né então seria isso pessoal um forte abraço e até o nosso próximo vídeo valeu